E aí, pessoal? Bom! Hoje estamos aqui no GTA Online Estou com uma série de zoeiros aqui Por favor, se apresente aí, não vou ficar falando o nomezinho porque eu não quero morfar, entendeu? Quem quiser se apresentar, se apresente, quem não quiser não... Não, quero ouvir meu nome da sua boca Estamos aqui com o Sinks, com o Negão, com o Mr. Rafa, com o Nilo21 E também com o Alex, que está sempre presente aí no GTA E no falecido pra mim, pra vocês não, The Last of Us Não, o Alex, a gente até fala, caralho, você mal entra no... Ele já tá lá, velho, no lobby também Um que nem adivinha até Exatamente Mas então, como é que vai ser essa corrida aí hoje, hein? Sei lá, velho, é o... The Epic Stunt Dragon É uma rampa que tem o formato de um dragão E eu não faço ideia de como vai ser Então, sim, bora, Morroida Fala, nego, fala Fala, nego Fala que eu te escuto Embora, Morroida Pô, essa pista tá parecendo a Sidramon Tá parecendo o Onix, essa porra Essa pista tá parecendo o Tapa Ó, ó a fraqueta Ó a fraqueta Quem lembra da Metal Sidramon? War Grey Moon Derrotou ela Nossa Então vamos lá Pra Cyber Corrida Toda piada, mesma piada em todos os... Toda piada na mesma corrida, eu ia falar Bem aqui, na base do Trevor Por que meu carro tá sujo? Por que eu estou com um setor, não sei escolher o outro? Não, já quei Por que que eu começo atrás e vocês tudo na frente? O bagulho é louco O balde tá do meu lado Pode começar na frente aí, então eu esqueci Igual de ficar na frente Ah, tá Corrida Fantasma, mano Igual da zoeira É, também Tinha que ter mudado lá Falou pra vocês Nossa, véi Eita Eita porra Nossa, já vai embora Nossa, eu fiz um... Nossa, eu fiz um... Que isso, mano Eu fiz um triplo flip aqui, véi Que que é isso Nossa, explodiu o cara Eles são tudo burros Vocês ficam aí pela frente Aí eu tava pra ir por baixo de boa Ó, o cara lixo Tipo, toda graça A graça tá ligando Não, é que eu saí voando pra fora Ah, mas... Dá pra ir por baixo? Não, tá fechado ali Só se der uma volta, mano Deixa o que é Ihuuu Mas tem que subir? O que tem que fazer? Eu não tô entendendo nada Tem que subir? Eu não entendi Tem que subir É lá em cima Checando Ah, agora que eu cheguei Tá, merda Ahn Nossa, vai ser mesmo Olha os caras Estranhando no ar, tá ligado Que não renderizou Pô, não entendi nada Eu freio Tava mó em bala Nossa, sério mesmo? Dá pra fazer isso, cara? Eu acho que não, hein? Nossa, véi Isso aqui tá muito estranho Não dá pra fazer isso aí não, véi Só se for devagar Devagar, quem sabe Ah, não, véi O carro cai Dá não Dá sim Dá sim Dá sim, dá sim Vamos lá Dá Nossa, quase tava fazendo a curvinha Puta, quase consegui, véi Quase, quase, quase Só que explodiu Quem explodiu? Ah, eu perco a aceleração, véi Ah, eu perco a aceleração, véi Ah, eu perco a aceleração, mano Mas dá sim, mas dá sim Tem que saber a hora certa de acelerar Ah, cara Nossa, véi É só manter um carro bem acelerado Mas deve dar, véi Aqui é jeito Importância não Não, mano Ah, por isso que é fantasma, né Imagina se não fosse, véi Quase Você sempre acaba reclamando O negócio do fantasma Mas depois você se compreende Ó Ah, é, mas você não fez de novo Não Que isso, véi Isso é muito difícil Não, mas também Ô, louco, véi O Xamã Ah, foi o Rafa que explodiu agora Nossa, salvei a explosão, tá ligado? Que explosão tenso? Ai, puta Agora fui Outro que explodiu Ai, ai, ai Os caras são ruins demais Tem que ser bons que nem eu Nossa Fui até longinho agora Pô, eu quase consegui Eu quase consegui Ai Caralho, eu tô passando, véi Ai, conseguiu Ah, conseguiu, véi O Alex conseguiu, mano Puta, eu tinha entrado em primeiro Ah, Alex é o vício total Não consegui, não Nossa, comecei lá Caralho, eu sou muito Não, velho Já não, mano Será que eu já ter escolhido Elite Ai Acho que eu consegui Ai, que lista Tem uma hora que você tem que pegar o embalo Fudido ali, cara Consegui, haha Alô Mas você já tinha conseguido, não? Não, consegui agora Caralho, não tô conseguindo nem o começo Da ligação de tudo Nem eu, mano O carro faz um flip aqui quase toda hora Tipo, eu quando cheguei lá em cima Eu caí, mas eu peguei o checkpoint Ah, mas aí você começa lá de baixo Ou não Aí você começa lá de baixo Ou não Ah, não, velho Todo ano, você chega só até ali Passa muito, cara Peguei Uhul Oh, o Xamã pegou Vai, seu... Que droga, cara Eu não tô entendendo O que eu tenho que fazer lá em cima, cara? Que eu chego lá e caio Puta que pariu É isso mesmo? Nossa, conseguiu subir até lá em cima, negão? Eu terminei sem querer, velho Foi mal Consegui É porque também seria difícil, né? Conseguir chegar até lá embaixo Subir até lá embaixo, quer dizer Ah, não, mano Me fundi nessa pista Nossa, são muito lixo, mano Alguém me dá um tiro na cabeça Pode? Ah, não, velho Tomar no rabo Já terminou três, já Não vai adiantar nada Quatro Nossa, aí eu e Nilo não vão conseguir Ah, não É, ali era jeito Ai, caralho Ah, velho Não, não dá não, mano Não, não Eu já podia ter ganho Não, vai acabar o tempo Já podia ter ganho Só que eu não entendi Quando chegou lá em cima Ah No cu 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 para duas Bom, galera Quem quiser ver os caras completando Vai no canal do Xamã No balde do Negão aí Porque eu e Nilo Dois bosta, tá ligado? Dois lixos Entra aí Valeu, falou Tchau 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 Tchau